Você já se decepcionou com algum Exu alguma vez? Sim, cara A nossa tratativa no terreiro Com os Exus Que a gente se relaciona Eu falo com vocês aqui Eu falo com os Exus lá no terreiro Entendeu? Se eu me decepcionei com algum Exu Acontece, né, cara Mas a decepção ela sempre Ou é, pra quem a tem Então assim, decepção pra mim Ela é de uma frustração plural De alguma expectativa que eu criei E essa expectativa não se concretizou Agora, quem disse Que essa expectativa que eu criei Ela é válida Ela tem que ser Ela tem que existir Dá pra entender o que eu tô dizendo? Então às vezes eu gostaria Ou queria Ou quereria Que seria a palavra certa, né Que determinada entidade fizesse algo Ou tivesse um determinado comportamento Porém Isso é uma coisa minha Que eu queria que outro fizesse, né Não é eu que tô fazendo Então assim Me decepciona Me frustra Quando não faz o que eu quero Então assim Quem tá certo Quem tá errado Não sei, né Matheus William João, sei que esse assunto Está fora de foco Mas qual a importância Da energia sexual No médium Em desenvolvimento Muito boa a questão Ou se isso Contribui no desenvolvimento De médium De alguma forma Então vamos de novo Eu vou repetir a pergunta Vamos acender um cigarrinho Que esse tema É legal pra caramba Tá Vamos de novo Matheus William Pergunta João, sei que esse assunto Está fora de foco Mas qual a importância Da energia sexual No médium Em desenvolvimento Em um desenvolvimento, né Ou se isso Contribui no desenvolvimento Do médium De alguma forma Beleza Cara, é assim Hoje em dia Tem muito metido A macumbeiro Tá Muito metido A macumbeiro É Mago Bruxo Não sei o que E eles fazem o que Eles Pra comer gente Mas engraçado Que é pra comer Magrinha e bonitinha A gordinha E mais feia Eles não querem Tá E homossexual Também não querem Eles querem a bonitinha Mas eles inventam Coisas De que Existe a magia sexual E que aquilo Vai afinizar Com as entidades Eles pegam Algumas paradas Lá da Uica E trazem Pro conceito De magia E mistura Exu no meio Até então Eu tava cagando E andando pra eles Kama Sutra Tudo bom Eu se duvidar Eu também faço Tá Eu e minha nega Velha Nas quatro paredes Não interessa a ninguém Né Mas a partir do momento Que eu vou pro quarto Com a minha mulher E começo a dizer Que Exu tá no meio Que Pombagira tá no meio E que a gente tem que Trepar gostoso Pra que Exu e Pombagira Nos atendam E eu tô deturpando A religião Eu tô tentando Enganar o outro Usando da fé do outro A liga, né Então pra mim Isso aí é um estelionato Espiritual Se é que existe Esse termo Tá Mas é um estelionato É uma enganação Tá Não existe Essa conversa Eu tô fazendo Primeiro uma observação Não existe Essa conversa De que tu Se masturbando Dez vezes por dia Tendo dez orgasmos Por dia Que tu vai se afinizar Com determinado Exu Que a mulher Se masturbando Batendo ciririca Aí A noite toda Que a Pombagira Vai chegar perto dela Então faça Essa observação Isso aí É É uma concepção Popular Que Pombagira É puta Portanto Ela gosta De trepar o dia inteiro Fazer sexo E ela vai se afinizar Com as pessoas Que são É Oh meu Deus Nifomaníacas Nifomaníacas Tá Que transam Com muitas pessoas Então isso tudo É mentira Quando a gente Diz assim As prostitutas Né Os As prostitutas Elas são Amparadas Por Pombagira É num sentido De amparação De pessoas Que muitas vezes Estão naquela condição Por necessidade Por obrigação Porque foram escravizadas Sexualmente Isso aconteceu muito No Brasil Acontece até hoje Vocês sabiam disso? Lá nas minas Lá na Serra Pelada Onde Escavavam ouro Lá né Em outros lugares Aí que Retiram madeira Né Na floresta amazônica No Pantanal Então assim Eles Roubam mulheres Aí Em cidades do interior Levam de avião Pra lá E tem até filme Sobre isso Muito Muito Eu não vou lembrar O nome do filme Agora Filhas do Sol Se não me engano É o nome do filme Muito bom esse filme Filhas do Sol Ou Filhas do Sol É um filme brasileiro Que fala dessa questão E mostra assim Todo O sofrimento Que a mulher tem ali Então quando A Pombagira Ela vem E ela se coloca Como protetora Como amparadora Dessas prostitutas Não é que ela Tá dizendo assim Eu tô achando legal Tu ter que transar Com 20 homens À força Por dia Elas estão Tá se colocando Como amparadora Do ser humano Que ela está E da Dos agravos Né Que ela tá sofrendo Dá pra entender isso aí Tá E quando se diz assim Algumas Pombagiras Foram prostitutas E hoje Vem na defesa Das Não é que ela trabalha Só com prostitutas Tá E o pessoal pega Toda essa conversa E diz Tem que trepar comigo Para o Exu Chegar perto de ti Bobagem Mentira Tá Fiz essa observação Feito? Vamos lá Vamos pra segunda questão Tá Se a energia sexual Ela influencia Ela influencia nos trabalhos Então assim Eu já fiz a sua observação Que tu ficar excitado Tu mexer muito Com essa questão Da libido Tudo isso Não vai mexer com nada Não tem a ver Com o Exu E com o Bobagira Nenhuma entidade Tá Agora existe a questão Também outra coisa errada Na mentalidade das pessoas Que é Eu vou falar Pra você entender O futebol Muito se fala Até hoje Olha só Até hoje se fala Que os jogadores Ficam na concentração Na concentração Então assim Os jogadores chegam A ficar uma semana Três dias Um Né Vinte dias Num lugar Presos Pra não sair dali E transar com as pessoas Né Fazer amor com as pessoas Porque Sempre se entendeu Que Se o cara Transar Ele perde Força Física Eu tô usando Esse exemplo real Pra vocês entenderem Existem inúmeros bafos Que daí Porque o jogador Saiu Tá balada Uma noite Antes do jogo Por isso que ele não rendeu bem Né Então se criou No Brasil Essa questão De que se tu transar Um dia antes Ou no mesmo dia Se tu Ter orgasmo Platicar sexo Quando chega a noite Tu não vai ter forças Como se tivesse Que carregar pedra Entendeu Pra poder Suportar uma incorporação E isso Vai ser prejudicial Não é bem assim Não é assim Que nem os jogadores Futebol E já existem Existem aí Estudos Que estão dizendo Que isso tudo É um bando de bobagem É falado Para os atletas Tá Porque muitas vezes Praticar um sexo gostoso É claro que Eu falo um sexo Sexo Normal Tradicional Não é Ali não Muitas horas Mas ele fica a noite Toda transando É claro que ele vai estar Com sono no outro dia E desgastado Mas já existem estudos Que dizem o seguinte De repente Se ele tiver uma ejaculação Se ele fizer um amor gostoso Nada que seja muito Esticado Isso contribui Pra mente dele No outro dia Estar legal É que nem quando Chega alguém No trabalho da gente A pessoa chega brigando Não sei o que O pessoal olha e diz Não ganhou essa noite Por isso que está brigando Não é assim que fala Então assim Lá no meu terreiro Eu digo o seguinte Tá É Primeira questão Quem é casado Tá Sem problema Quiser fazer amor De manhã E de noite E ir pro terreiro Sem problema Quiser fazer amor À tarde Depois do almoço Sem problema Casado Sem problema É Sem problema Por quê Porque entre marido E mulher Entre um casal Tradicional De mais tempo Já trocaram Todos os tipos De fluido Hormonal Já trocaram Todos os tipos De bactérias Estão tudo de boa Já está reconhecido Já existem defesas No organismo Para as bactérias Um do outro E o casal Normalmente Ele não faz Um sexo Dia noite Toda Não tem Um desgaste Tão longo Então Não vejo Problema Fazendo com Alguém Que tu ama Alguém Que está legal Que aquele sexo É por amor É direitinho Não é uma suruba Entendeu Sem problema O problema Está assim Quando vai-se Fazer um retiro Espiritual O pessoal Do canomé Chama de fazer Deitado Aqui no Rio de Janeiro Chama-se Fazer chão Pôr alguém No chão Então Aí sim Pede-se Que pelo menos Naquele dia Ou um dia Ou três dias Vai depender Muito do sacerdote Para que Aquela energia Da outra Pessoa Não te Influencie Vou dar um exemplo Melhor Digamos que Tu está cheirosinho Beleza E aí tu vai E se abraça Em alguém Que acabou De sair de dentro Do esgoto Que estava Desentupido Do esgoto Estava fedendo Tudo quanto é Carniça Sei lá Por mais cheirosinho Que tu esteja Tu vai acabar Se contaminando Com esse cheiro Da outra pessoa Eu estou usando Esse exemplo Drástico Para explicar A questão do sexo Quando a gente Faz amor Com alguém Indiferente da pessoa A gente troca Fluidos Corporais Isso a ciência Explica Mas a gente Também Troca Energia Então assim De certa forma Tu acaba Absorvendo Energia Dessa outra pessoa Da mesma maneira Que as vezes A gente Chega alguém Num ambiente E a gente Diz assim Poxa Essa pessoa Está Um cafezinho Essa pessoa Tem um baixo Astral Parece que pesou Ambiente Ou quando a gente Chega em uma casa Essa casa Tem um astral Tão pesado Então pessoas Têm esse astral Pesado também Se tu Por acaso Inclusive Que são com todas As pessoas Por acaso Tiver essa interação Inclusive sexual Com essa pessoa Que está contaminada Contaminada Eu estou falando Energeticamente Baixo astral Está nessa situação Pode acabar Pegando em ti Ou tu absorvendo Parte disso Já que Normalmente Os médios Têm uma coisa Chamada Mediunidade Esponjosa Uma esponja Que suga As energias Então se tu Está prestes A fazer Uma deitada Um retiro espiritual Um terreiro Onde tu vai ter Que ir lá Deitar para o santo Como a gente fala Fazer tua camarinha Ou tu vai fazer Deitar para o santo No batuco Como é que tu vai Colocar aí O EG Como é que tu vai Colocar As coisas Sobre o teu corpo Coisas boas Num corpo sujo Então sujo Nesse sentido Entende? Não veja o sexo Como sujo Vejam as energias Fluídas e fluídas Que são trocados O nosso corpo O esperma Do homem Por exemplo Segundo a ciência Ele leva 24 horas Para ser renovado Então assim Se tu tem uma Ejaculação Dali a 24 horas Vai estar repleto De novo Então assim A ciência diz Que dentro de 24 horas Está reposto Aquele esperma Tu recupera Totalmente A capacidade De ter uma Ejaculação Completa Então Ninguém está No terreiro Para ejacular Você não entende? Ninguém vai entrar No terreiro Para ter que ejacular Mas alguns Associam Essa questão Da A palavra certa Não é veridade Mas essa concepção De estar Renovado É Inteiro Ali Como Fundamental Isso não quer dizer Cara Eu já peguei Casos de médiuns Que Tinham transar Durante o dia A gente vê Que a pessoa Chega lá Com sorriso Aqui assim Como está lindo o dia Como está maravilhoso Oi gente Tudo bem Eu digo pronto Ganhou Ganhou hoje Estava feliz Eu prefiro um médium Assim Do que aquele médium Bravo Reinando Porque não comeu ninguém Porque não deu para ninguém Entendeu? Então você tem Muita bobagem Que é falada aí E muita gente Que usa esse tema Para enganar pessoas E obter favores sexuais Eu não sei que lógica Cara Eu acho que uma boneca Inflável Ou uma mulher Que está ali Ou um homem Praticando sexo contigo Estando sendo enganado Eu acho tão besta Isso aí Mas tem psicopata Para tudo Eu fiz uma live Que chama Exu Tarado Sexual Escutem essa live Para você ver Que isso é muito natural Hoje em dia Exu Tarado Sexual É o nome da live Exu Tarado Sexual Exu Tarado Sexual